Eu só quero lhe mostrar É pra lá que eu vou, só o amor dirá O vento soprou a favor do mar É pra lá que eu vou e vou te levar Balançando o coqueteiro E todo mundo diga Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no Guedesco é grandial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no Guedesco é grandial Onde o cacique é o rei do carnaval Surra, 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 surra 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 É pra lá que eu vou Só amor dirá O vento soprou A famos do mar É pra lá que eu vou E vou te levar Balançando o povo inteiro E a galera vem dizendo assim Surra, surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra, surra Surra, surra Surra, surra, surra Podemos, galera Não é mole não, hein É a Tiba Landa Surra, surra